Nas ruas perto do local onde tudo aconteceu, no bairro São Joaquim, no conjunto Nova Brasília, e na casa onde Breno foi velado, a vizinhança evita falar. O jovem de 18 anos era foragido do 100. Foi atingido dentro da casa da avó. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em duas motos e invadiram a residência, atirando. Breno Escórcio tinha passagens pela polícia por assaltos, sequestro e homicídio. Os dois rapazes que estavam com ele ainda não foram identificados pela polícia. Todos dois ficaram feridos. Um deles foi encaminhado para o HUT. A polícia já tem pistas sobre a autoria do crime. As características são de execução por causa de rixa entre gangues. Na mesma tarde, Nelton Borges da Silva também foi baleado e morreu no conjunto Nova Brasília. Ele foi alvejado com dois tiros no rosto e um no quadril. Dois dias antes, ele teria recebido alta do HUT, após se recuperar de ferimentos provocados por dois tiros nas costas. Os dois homicídios que aconteceu lá na zona norte já tem indicativo de autoria. Um lá no São Joaquim, região de São Joaquim e outro em Nova Brasília. No sábado também, pela manhã, nós tivemos um homicídio na região do centro Terezina, onde duas pessoas lá travaram uma malquerência, uma briga e um desferiu o golpe de faca. Ele já tinha uma rixa anterior e um veio e tirou a vida do outro. E aí, em sequência, teve esses outros aí. Contudo, a gente pode afirmar que todos esses crimes têm relação direta ou indiretamente com pessoas que já viviam no submundo do crime. É tanto que um deles estava com dois dias de alta do HUT, onde havia sofrido uma tentativa de homicídio com disparo de arma de fogo pelas costas. A gente teve a alta e, em seguida, foi morto. A gente já tem a indicativa de autoria e vamos concretizar a investigação, remeter para a delegacia da área, já com todos os levantamentos feitos, inclusive com medida cautelar. E aí, em seguida, vamos lá.